O ex-presidente Donald Trump confirmou o favoritismo e venceu as primárias no estado americano de New Hampshire. A adversária Nick Haley, apesar da derrota, se manteve confiante em um pronunciamento. Pelo lado, democrata Joe Biden também venceu. Na segunda etapa das primárias presidenciais republicanas, que aconteceram nesta terça-feira em New Hampshire, o ex-presidente Donald Trump levou a melhor sobre a ex-governadora da Carolina do Sul, Nick Haley, a única adversária. Trump superou 54% no estado, com mais de 169 mil votos a favor. Já Nick Haley teve pouco mais de 43%, com cerca de 134 mil votos. Apesar da derrota, a ex-governadora conseguiu diminuir a distância para o magnata em relação às primárias de Iowa, que ocorreu na semana passada. Em um pronunciamento, Nick se mostrou positivo e falou sobre a evolução na campanha e o crescimento nas pesquisas. E nós estávamos 2% nas votos. Em determinado momento desta campanha, éramos apenas 14 pessoas concorrendo. Estávamos com 2% nas pesquisas. Bem, eu sou uma lutadora e sou uma briguenta. E agora somos os últimos ao lado de Donald Trump. E hoje obtivemos quase metade dos votos. Ainda temos um longo caminho a percorrer, mas continuamos avançando. Já Donald Trump, como de costume, se mostrou confiante no processo e exaltou o histórico positivo no estado americano. Você sabe, vencemos New Hampshire três vezes. Três. E vencemos todas as vezes. Vencemos as primárias, vencemos as eleições gerais. Nós vencemos. E é um lugar muito, muito especial para mim. Isso é muito importante. Apesar do resultado mais apertado que o esperado pela equipe de Trump, o estado confirmou a força política do magnata de 77 anos, mesmo com os problemas que ele enfrenta com a justiça americana. Atualmente, ele responde a 91 processos, um deles por supostamente tentar alterar os resultados das eleições de 2020, vencidas por Joe Biden. E por falar no democrata, o atual presidente dos Estados Unidos também venceu a primária democrata em New Hampshire, a primeira do partido nessa corrida eleitoral. Joe Biden obteve ampla vantagem sobre o principal adversário, Dean Phillips. O atual mandatário do país conseguiu 53% dos votos, enquanto Phillips ficou com um pouco mais de 19%. A vitória para Biden é uma importante demonstração de força política, apesar do nome dele não constar na cédula de votação. Em comunicado, ele agradeceu a todos que escreveram o nome dele na cédula em New Hampshire. Biden afirmou que a atitude foi uma demonstração de compromisso com o processo democrático do país. Na semana que vem, no dia 3 de fevereiro, será a vez da Carolina do Sul realizar primárias. Depois de lá, o mês será cheio para os eleitores, com primárias em Nevada e Michigan. No início de março acontece a superterça, em que diversos estados fazem as eleições para escolherem os candidatos no mesmo dia. E quem vai falar sobre esses resultados na disputa das primárias dos Estados Unidos conosco é o professor de Relações Internacionais da FMU, Manuel Furiela. Professor, uma ótima noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Primeiro, eu queria começar justamente com a disputa Trump-Haley. Muitos falavam que ele venceria, obviamente. A distância que ficou aquém do que se imaginava, isso dá uma sobrevida para Nick Haley ou é só uma questão de tempo para que Trump confirme o favoritismo e então seja o candidato? Boa noite. Essa diferença ter diminuído, estar fora das projeções, das expectativas, já que a gente já sabia que Donald Trump tem grande força eleitoral, inclusive dentro do próprio partido, ela, na verdade, até que era esperada. Por quê? Porque nós ainda estamos sob os efeitos da desistência de uma candidatura que é do governador da Flórida. Então, você teve aí uma alteração no perfil, uma alteração nesse processo de eleição interna, o que faz com que a gente ainda tenha algumas alterações e migre em alguns votos, inclusive para outros candidatos. Mas, de qualquer forma, o candidato com larga maioria, forte favoritismo, é Donald Trump. Seja porque, na eleição passada, mesmo derrotado por Joe Biden, a diferença de votos foi muito menor do que todos projetavam, seja pelo fato de que, como o governo de Joe Biden, ele está patinando, ele é um governo com baixa popularidade, Donald Trump se favorece, porque já está no imaginário de todos os eleitores e dos delegados, principalmente do Partido Republicano, de que ele é um candidato com mais força para derrotar ou para tentar vencer Joe Biden nas próximas eleições. Professor, muita gente apostava que, dependendo do resultado agora em New Hampshire, ela poderia desistir. Ela disse que, de jeito nenhum, que a disputa está só começando e, como as próximas primárias são na Carolina do Sul, o estado dela, como ela mesmo disse, onde ela foi governadora, quais são as chances de Nick Haley por lá? No próprio governo, no próprio estado, aliás, que ela governou, as chances são maiores. Ela é uma política muito forte. O Donald Trump teve enfrentado, nos últimos meses, candidatos que são, pré-candidatos, melhor dizendo, que são governadores de estado e são governadores populares. Essa se tornou uma característica dos pré-candidatos do Partido Republicano, ao contrário do Partido Democrata, que não teve grandes opções ao Joe Biden. A gente percebe que os republicanos têm todas as fichas do Joe Biden. No caso dos republicanos, os governadores populares, ela é uma dessas, eles acabaram apresentando alternativas ao Donald Trump, mesmo porque, como nós sabemos que Trump tem vários problemas com a justiça, ele pode ter objeções, inclusive ilegais, à sua candidatura. Então, os próprios republicanos tiveram que se organizar dessa forma. Então, ela, sim, tem grande chance, dentro do estado que ela governou, mas eu acredito que no próximo grande processo de prévias, que a gente chama de superterça, Donald Trump vai acabar se favorecendo nos outros estados. Por enquanto, o cenário mostra um favoritismo, um largo favoritismo dele e uma consolidação de candidatura, a não ser que apareçam fatores externos. Os percalços judiciais, eles se configuram nesses principais problemas que ele enfrenta, e não propriamente uma consolidação de candidatura dentro das prévias e dos cálculos, que são outros tipos aí de votação, dependendo de alguns estados. Professor, do outro lado, do lado dos democratas, Joe Biden venceu essa prévia, sem estar no nome ali na cédula, obviamente que é só uma questão de formalidade, ele será, obviamente, o candidato dos democratas, mas do lado político, quão importante foi esse sinal, essa vitória, a caixa pante sobre o segundo candidato, isso dá uma força política para Joe Biden, dá uma confiança, digamos assim? Sim, é interessante que até, só para a gente ilustrar um pouco para os telespectadores, o processo de escolha de candidatos, tanto democrata quanto republicanos, que são os principais partidos americanos, também lembrando aqui que existem outros, e até mesmo candidaturas independentes são lá admitidas, você tem um sistema estadualizado, em cada estado norte-americano, você tem uma regra de prévias, ou até do cálculos, que é uma expressão aí que eu mencionei, que é pouco conhecida aqui no Brasil, mas que também tem aí o seu valor, pois é a forma como alguns estados utilizam para a escolha dos candidatos. Então, o estadualizado é diluído, são regras que mudam em cada um dos estados, então você tem uma distribuição muito difusa desse processo, complexo processo, tanto para a escolha dos candidatos, quanto até mesmo depois para a votação principal, já que é um processo até mesmo indireto de escolha dos presidentes. Então, a gente falando aqui um pouco, ajuda a entender um pouco a candidatura de Joe Biden. Você tem dois recados interessantes aí. O primeiro é que essa vitória, larga vitória dele, pelo menos até nas prévias que agora se apresentaram, mostram que ele tem bastante potencial político, e isso vai favorecer a sua candidatura em um momento onde ele está fragilizado pela baixa popularidade do seu governo. Esse é o lado positivo para ele e para os articuladores de sua campanha. Mas, em termos de partido, a gente vê uma fragilidade. Como eu havia mencionado, os democratas não construíram alternativas a Joe Biden, o que é um grande problema. Porque se a candidatura dele falhar, se algum problema apresentar-se aí durante o transcurso do tempo, e tem um que a gente não pode deixar de esquecer, que a própria fragilidade física que ele tem, ele sente o peso da idade, isso é visível, pelo posicionamento político dele, pela forma como ele discursa. Então, você não tem alternativas dentro do Partido Democrata. Isso é um problema, já que eles vão ter que enfrentar um candidato forte, que provavelmente vai ser Donald Trump. É um fortalecimento para Joe Biden, mas eu vejo como um enfraquecimento em termos de falta de alternativas ao Partido Democrata. Professor, muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Uma boa noite, até mais. Boa noite e um bom feriado a todos.